Love Never Felt So Good, a música nova de Michael Jackson, que foi revelada há poucos dias no mundo todo, ganhou o clipe oficial. A música foi escrita há 30 anos e o vídeo agora relembra antigos clipes de Michael Jackson e tem Justin Timberlake seguindo aí alguns passos do astro do pop. É com a música então, Love Never Felt So Good, que a gente se despede. Uma boa noite pra você, te espero aqui amanhã. Ah, entrou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!